Bom pessoal, estamos de volta dando continuidade ao assunto Direitos Sociais, a parte 2 desse nosso bloco. Bom, o que nós já vimos no bloco anterior? Os Direitos Sociais em espécie, artigo 6, e nós já discutimos todos os incisos do nosso artigo 7º da Constituição, mas ainda falta um parágrafo único estabelecido nesse nosso artigo 7º. O parágrafo único que trata dos Direitos Sociais destinados tanto aos trabalhadores domésticos, nós vimos os incisos, todos aqueles destinados aos trabalhadores urbanos e rurais. Mas o parágrafo único traz essa recomendação. Vamos lá? São assegurados a categoria dos Trabalhadores Domésticos os Direitos previstos nos incisos. 6º, melhor 4º, 4º, 6º, 7º, 8º, 10º, 13º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 21º, 22º, 24º, 26º, 30º, 31º e 33º, atendidas as condições estabelecidas em lei, e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos 1º, 2º, 3º, 9º, 12º, 25º e 28º, bem como a sua integração à Previdência Social. Então a gente está percebendo que, gente, o constituinte foi chato até, porque ele te exige fazer limpas para saber quais são os direitos que serão efetivamente destinados aos trabalhadores domésticos, né? E aí você já pensa de imediato, caramba, tu vai ter que decorar isso tudo, né? Pois é, você tem bastante coisa, mas existe um caminho mais fácil. Você não vai levar em consideração quais são os direitos destinados aos trabalhadores domésticos. Você vai levar em consideração os que não são destinados aos trabalhadores domésticos. Fica muito mais fácil você buscar guardar aqueles que não são, aqueles que não estão aqui, né? E aí você vai lembrar de um esqueminha. Deixa eu jogar a nossa tela em branco. Você vai lembrar do 6P, 6P, Jai, 6P, Jai. E aí quais são as informações que nós iremos lançar no 6P, Jai? Bom, começar pelo 6P, né? Quando você falar de 6P, você leva em consideração aqui, ó, o piso salarial, ele não é citado. Você também vai trazer aqui a participação. A participação nos lucros, ele também não foi citado, e é bem lógico, né? Levar em consideração que a atividade, ela não é econômica, ela não é lucrativa. A proteção ao mercado de trabalho da mulher, a proteção ao mercado de trabalho da mulher, nós também não vimos, nós temos a proteção em face da automação, a proteção em face da automação, anotei aqui, nós também teremos aqui o... deixa eu lembrar... A proteção... não, o prazo, aquele prazo prescricional, o prazo prescricional, lembra? De 5 anos, 2 anos, ele também não foi apresentado aqui, e nós também teremos a proibição... Proibição do trabalho... proibição de distinção, né? De distinção do trabalho manual, técnico e profissional, ou intelectual, desculpa, intelectual... Ou dentro dos profissionais... Então a gente já tem os 6 P's aqui, ó... Piso salarial, participação nos lucros, proteção ao mercado de trabalho da mulher, proteção em face da automação, prazo prescricional, proibição e distinção de trabalho manual, técnico e intelectual. Pra fechar, a gente tem aqui o Jai, 6 P's, Jai. Aqui você vai lembrar daquela jornada de 6 horas, turnos, de turnos ininterruptos, né? Que também não faz muita... não tem relação ininterruptos. Não tem relação com o trabalho doméstico. O adicional de periculosidade, insalubridade e penosidade e a igualdade do trabalhador com vínculo permanente. Deixa eu colocar logo o trabalhador permanente e avulso. Então, gente, é muito importante você guardar todos esses dados que aqui estão. O 6 P's, Jai. Isso aqui facilita a nossa vida, facilita a nossa memorização. A gente percebe que são vários os direitos trabalhistas destinados aos trabalhadores domésticos. Vários são. E aí, como esse esquema fica muito mais fácil nós lembrarmos quais não são, quais não são. Apenas o 6 P's, Jai, pra facilitar a nossa vida. E aí, dá aquela pausa aí, printa essa tela, anota tudo. E quando voltando pro nosso parágrafo único, ele já não se mostra tão assustador assim. Quando apresentando todos esses dados aqui citados, né? Todos esses incisos. Nós estamos retirando todos esses valores do nosso esquema. Pois todos esses incisos citados aqui são os direitos destinados aos trabalhadores urbanos e rurais. E aos trabalhadores domésticos. Mas os que não foram citados, nós veremos que não serão destinados aos trabalhadores domésticos. Show de bola. Artigo 8º. Artigo 8º. Uma leitura simples, fácil. Aqui nós encontramos o seguinte. É livre. A associação profissional ou sindical observado o seguinte. A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato. Eu já começo te mostrando esse dado importante. Não há necessidade de uma autorização do poder público para se criar, para se fundar um sindicato. Só que você pode inclusive usar como base, como regra, aqueles valores que nós estudamos lá no artigo 5º da Constituição quando tratando dos direitos coletivos. Por exemplo, quando apresentando o artigo 5º da nossa Constituição, inciso de número 16, que falou do exercício do direito de reunião. Nós vimos que para o exercício da reunião não temos a necessidade de uma autorização do poder público. E mais, quando examinando o mesmo artigo 5º da nossa Constituição, agora inciso 18, a gente também toma conhecimento para criar associações, para criar cooperativas. Nós independemos da autorização do Estado. Lembram disso? Então, para exercer reunião não tem necessidade da autorização do poder público. Para criar uma associação, para criar um sindicato, nós não temos a necessidade da autorização do poder público. Para criar um sindicato, para fundar um sindicato, a mesma ótica. Nós não teremos a exigência da autorização do Estado. A lei não poderá exigir a autorização do Estado para a fundação do sindicato. Mas tem um ressalvo, uma ressalva aqui, um ressalvado aqui que eu não entendo. Ressalvado, registro no órgão competente. Quando você lê essa ressalva, essa ressalva leva em consideração que todo sindicato deve ter personalidade jurídica. Então, se nós buscamos fundar um sindicato que ele tenha personalidade jurídica, seu registro junto ao órgão competente. E aquele grupo, aquela pluralidade de indivíduos, busquem ali a junta comercial do Estado para fazer o registro daquela personalidade jurídica. De maneira mais informal, buscar um CNPJ, né? Vedadas ao poder público a interferência e intervenção na organização sindical. Essa informação última, ela é muito próxima daquilo que a gente estudou para as associações e para as cooperativas lá no artigo 5º. Só para te lembrar, o inciso 18 do artigo 5º, ele diz que a criação das associações e na forma da lei a de cooperativas independem de autorização. Independem de autorização. Vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Então, a gestão de uma associação, a gestão de um sindicato, a gestão de uma cooperativa particular. Não há essa ingerência do Estado. Nessa linha de raciocínio, nós também verificamos que tanto lá no artigo 5º quanto aqui no artigo 8º, tratando da associação profissional, associação sindical, quando falando de associação profissional, nós lembramos inclusive das entidades de classe, dos órgãos de classe profissional, aqui a gente tem essa vedação ao poder público. A interferência da gestão e ao funcionamento e intervenção dessa gestão. Bom, o inciso 2 traz para a gente um outro ponto importante também. Diz aqui o seguinte, que é vedada a criação de mais de uma organização sindical, é vedada a criação de mais de uma, em qualquer grau representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Então, vamos imaginar que aqui você é um profissional da categoria X e você é sindicalizado, o sindicato que está aqui em Cuiabá. A base territorial de atuação desse sindicato é o município de Cuiabá. Tudo bem, mas num determinado momento você passa a exercer suas atividades em Rondonópolis, município que é até distante daqui, da nossa capital, e ali em Rondonópolis nós não temos uma organização sindical. Seria possível criar uma organização sindical em Rondonópolis para tutelar os direitos dessa categoria X em Rondonópolis? Sim, seria possível. Só não é possível criar uma outra organização sindical para atender essa mesma categoria aqui em Cuiabá. Pois, nessa base territorial, que não pode ser inferior à área de um município, nós não temos, ou melhor, nós já temos uma organização sindical. Então, tome cuidado. É vedada a criação de mais de uma organização sindical na mesma base territorial. E essa organização sindical, em qualquer grau representativo, é de categoria profissional ou econômica. A base territorial, ela deve ser definida pelos trabalhadores e empregadores interessados, ela não pode ser inferior à área de um município. Legal? Até porque eu não posso ter mais de uma dentro do mesmo município. Terceira incisa, a gente já tinha lido, diz pra gente que ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria. Nós vimos isso, inclusive, quando o sindicato atua em caráter obrigatório nas negociações coletivas, inclusive nas questões judiciais ou administrativas. Questões administrativas, tudo bem, Arthur. Eu vejo o sindicato brigando, muitas vezes, até em processos administrativos contra o poder público, questões previdenciárias, questões assistenciais. Mas, judicial, sim, quando nós estudamos, por exemplo, remédios constitucionais, quando nós estudamos o tal do mandado de segurança coletivo, nós vimos que as organizações sindicais, os sindicatos são legitimados, as entidades de classe são legitimadas, há impetração dessa espécie de mandado de segurança. E quando assim agem, buscam tutelar os direitos dos seus sindicalizados, os direitos dos seus membros, atuando em questões judiciais. Em inciso de número 4º, a Assembleia Geral fixará a contribuição em que, se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei. Essa contribuição prevista em lei é aquela contribuição mensal que o sindicalizado já... Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor lá aqui. Inicialmente, eu peço licença para vocês, eu peço desculpa, pois eu interrompi os seus estudos. Mas o propósito desse vídeo no YouTube, ele é para divulgar o nosso trabalho, é para que o aluno se depare com os nossos professores, com a nossa metodologia. Papo sério, esse curso nosso aqui é super atualizado, ele é ponto a ponto do edital. Esse curso aqui, você pode ter absoluta certeza que aqui você vai conseguir adquirir todo o conhecimento necessário, o suficiente para aprovação. Essa aula representa apenas 30% da aula, 30% da aula. Se você quiser assistir o 70% restante, quer ter o PDF dessa videoaula, se você deseja ainda, deseja ainda estudar pelo nosso personal coach, que é a nossa metodologia, investimento, olha só, super promoção, não tem desculpa, apenas uma parcela de R$ 159,90. Vai ser o seu melhor investimento, vai ser um excelente custo-benefício, a aprendizagem que você vai ter. E como disse, aqui tem o conteúdo necessário para que você seja aprovado no concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para o cargo de oficial de justiça. Então, espero vocês aqui na LAC. Valeu, tchau, tchau.